O recalcado olha de longe Salve, Marcinho! É nóis! E vê o Marcinho Visualiza e percebe que nóis tá direitinho Porque eu tô muito louco, mas não tô sozinho Porque eu tô muito louco, mas não tô sozinho Vou te dizer, já são seis horas e eu tô muito louco Foram várias esminas que o uísque e gelo de cor Valentine's Big Ego, Red Bull, Red Label É só produto do bom, do bom Tá forte, tá tendo, as meninas curte e dança A noite inteira, se a noite é uma criança Nós traz a brincadeira, para o flash na noite Hoje eu soltei a voz Toda hora um passa, passa e fala que é nóis O recalcado olha de longe E vê o Marcinho Visualiza e percebe que nóis tá direitinho Porque eu tô muito louco, mas não tô sozinho Eu tô muito louco, mas não tô sozinho É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Sabe por quê? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Sabe por quê? Vou te dizer Tô muito louco, tô muito louco, mas eu não tô sozinho www.djrodj.com Tchau Tchau